A FIÊNOS Fazer-te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir, ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não, não quero mais Já não sinto nada no meu corpo quando você me toca Não, e no passado era só te ver que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste e em mim tu acreditaste Juro que eu tentei, o final evitei, mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas eu não, não quero mais Não tenho outro, só não posso viver essa mentira Não dá mais, não dá mais pra esconder, não, não Em outros braços, bem seguros Fazer encontrar carinho e muito amor Ela te dará mais valor Várias vezes Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas eu não, não quero mais Seja bem-vinda, é demais Seja bem-vinda, é demais Obrigada Linda Aviante do forró Obrigada 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 ц